Direita vou ver, direita vou ver, esquerda vou ver, meia volta vou ver, meia volta vou ver, direita vou ver, esquerda vou ver, meia volta vou ver, direita vou ver, esquerda vou ver, meia volta vou ver, direita vou ver, esquerda vou ver, meia volta vou ver, meia volta vou ver, direita vou ver, direita vou ver, esquerda vou ver, meia volta vou ver, meia volta vou ver, meia volta vou ver. William e Fernando, fora de forma marcha. Atenção, clube, descansar. De frente à direita, esquerda. De frente à direita, esquerda, retaguarda, direita. Atenção, Cristiel, fora de forma marcha. De frente à direita, esquerda, retaguarda, direita, esquerda. De frente à direita, esquerda, retaguarda. De Giovana e Leandro, fora de forma marcha. Atenção, clube, descansar, direita, retaguarda. Atenção, clube. Sem tiro, cobre. Fim! É agora, hein. Direita vou ver, direita vou ver, esquerda vou ver, meia volta vou ver Direita vou ver, esquerda vou ver, meia volta vou ver Descansar, de frente à direita Fora de forma Mas, parabéns, uma salva de palmas para a galera